E aí galera que curte engenharia clínica, nós estamos fazendo esse vídeo para promover e divulgar o nosso curso de manutenção de autoclávios a vapor saturado que vai ocorrer nos dias 29 e 30 de setembro de 2018. Então eu estou aqui com o engenheiro Tales Brito, que é o diretor responsável pela Farma Limitada, que é nossa parceira nesse curso de manutenção. A Farma tem prestado serviços na indústria farmacêutica, na área hospitalar e instituições de ensino e pesquisa há mais de 25 anos. E ela consegue atender a gente desde a parte da instalação, passando pela manutenção preventiva e corretiva e até a obsolescência. Então todo o ciclo de vida desse tipo de equipamento vocês vão conseguir suporte junto da Farma. E aí Tales, se a gente tem muita dúvida do pessoal das mídias, como já falamos no outro vídeo, o pessoal quer ter uma ideia de como a gente vai tratar a manutenção desses equipamentos. A gente já vê que é um equipamento perigoso e o que a gente pode dizer para a turma sobre essa parte prática do curso? Na parte prática, vamos utilizar esse equipamento. Vamos checar todos os componentes elétricos e mecânicos e comparar com o desenho existente para o equipamento. Além disso, vamos simular um ciclo completo de esterilização, simulando temperatura e pressão por meio de fornos e com linha de calibração, de maneira a executar todas as etapas do ciclo e nessa execução verificar ou confirmar o acionamento de cada componente no devido momento que ele deveria ser executado. Tales, uma coisa que o pessoal também sempre tem dúvidas, que a gente vai tratar, que é uma parte mais voltada para a segurança do trabalho, que é a questão do gerador de vapor, qual frequência, como é que eu faço, se eu tenho que fazer teste hidrostático, se eu não tenho, se é um gerador de vapor, se é um vaso de pressão e essas coisas. Se a gente poderia mostrar aqui para a turma alguns detalhes do gerador de vapor para que eles possam, já mesmo o pessoal que não pode participar do curso, acaba tendo uma dica aí que pode resolver um problema que eles estão enfrentando aí no dia a dia. Você acha que dá para a gente comentar um pouco sobre isso? Sem problema, vamos mostrar o gerador de vapor e vamos falar algumas coisas em aspectos de segurança e de funcionalidade também, que eu acho importante, principalmente se alguém for comprar um equipamento no futuro próximo. Bom, então, nós temos aqui o gerador de vapor, responsável para fornecer vapor durante todo o processo de esterilização. É um gerador de vapor com possibilidade de colocar seis resistências elétricas. E uma coisa importante aqui, que vocês podem ver, as resistências estão bem distribuídas, porque transferência de calor não é só diferença de temperatura, mas também área de contato entre o fluido que você quer aquecer e a fonte de calor. Temos as questões de segurança, o terra, uma coisa muito importante, um termostato de segurança, caso aconteça, colar o contato da contatora, por exemplo, você que é um dispositivo de segurança, que vai interromper a alimentação de energia elétrica. E além do termostato, esse equipamento possui um outro dispositivo de segurança, que é o pré-assostato. De segurança também, caso a pressão do gerador de vapor ultrapassar um limite pré-determinado, ele vai atuar e vai interromper também a alimentação elétrica das resistências, evitando que a pressão suba em demasia. E no caso de isso ainda acontecer, por qualquer motivo, a válvula de segurança do gerador de vapor, que está preparada para ser atuada no caso de uma elevação indesejada de pressão. Bom, então é isso. Eu queria agradecer a vocês pelo tempo de vocês. Esperamos vocês nos dias 29 e 30 de setembro de 2018, é um sábado e domingo. Oito horas de teoria, oito horas de prática. Engenharia Clínica Limitada e Farma Limitada, juntos aí, para fortalecer e empoderar mais a equipe de profissionais da engenharia clínica, não somente os profissionais da engenharia clínica, mas os prestadores de serviço, que estão prestando serviço. Engenharia Clínica Limitada, juntos aí, para fortalecer e empoderar mais a equipe de profissionais da engenharia clínica, Engenharia Clínica Limitada, juntos aí, para fortalecer e empoderar mais a equipe de profissionais da engenharia clínica, Engenharia Clínica Limitada, juntos aí, para fortalecer e empoderar mais a equipe de profissionais da engenharia clínica,